Será que tem alguma Magic Pill? Quem você pensa que é Chris Bumster? Ou C-Bum? Porra, esse cara tá jogando, velho? Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Olha o flash! Inimigo avistado! Medida! Vou checar o espelho! Tomazinha! Piu, pera, Adolfino! Bomba de baseada! Homem assustador! Excellent! Homem desativada! Homem desativada! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O que o cara rendeu? Deixa eu botar, eu acho. Fumatinha! Só bem curioso. É... A bomba é outra! A bomba é outra! Bão! Oh, ok. Valeu. Cara, os caras não dão um tiro. É ator pago essa porra, caralho. Não chora o salo ainda, velho. Boa, time. Boa, 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 boa. A missão falhou, a bomba. 3-7, 3-7, 2-7, 4-6. Que time é esse, velho? Sai fora. Não é isso, cara, cara. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Se o Danipal ganhar do Gokken, você me deve 20 reais. Ou nada. Vamos só acompanhar a CFL. Olha o Flash! Ele tá olhando tudo, filho da puta. Olha o meu saco arrombado. Vamos lá no Z. Tipo assim, mano. Você quer ruxar o A, porém, onde desse jeito? Vamos lá no Z. Vamos lá no Z. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL